LBCD 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 BBBCD Lekha Pujare moja bala Pujare DJ bala Pujare DJ bala LBCD DJ bala Pujare moja bala Pujare ton DJ bala Hai roi s nave Thikhe loja Thikhe dojo Aare rye suna najo Bib igen Your GBBCCD Lekha Pujare moja bala Pujare DJ bala Pujare DJ bala LBCD DJ bala Música Música Voi lom tichetei de bub, pești tichetei de bub, dângul pazi gondii, cu locul o să fii bub. Música 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 Música